Ô Vivi, explica pra gente aí como que é a resenha das meninas, por exemplo Ô Marcia, igual ontem, ontem nós estamos jogando uma copa lá na TBL, lá no Itaim E aí a gente já conhece mais ou menos um time adversário, ó Nós vamos chegar, vamos meter o pé no cara, é assim, assim, sabe E as meninas, como é que funciona? Antes do jogo, ó Você não vai falar que vai meter o pé na menina, mas como que é que você... Fala Fala Pior que fala, viu Como a gente já se conhece também, fala, ó Toma cuidado, eu vou te quebrar, vou te derrubar A gente sempre tem essa... mas tipo, tudo no respeito Sim, claro A gente sempre fala assim, que ainda não tem umas exceções, né Que é normal, tanto no feminino como no masculino Mas eu acho assim, quando você tem vontade de estar lá e tem empatia, né Em primeiro lugar e respeito um pelas outras, né Independente da competitividade, é tudo só resenha, né Tudo brincadeira e a gente tá lá pra se divertir, né Principalmente o amador, né Que é muitas pessoas, envolve... É mais time de famílias também, né Tem muitas famílias lá, muita gente que vai pra lá pra se divertir Então a gente vai mais pela diversão mesmo Tamo aí E aí Obrigado.